Bom dia, Leste e Nordeste, Minas, sobe o som! Eu quero ouvir! Chegando na hora boa, na hora do almoço, na hora sagrada, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora, Jequitio e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, tem aqui entretenimento também, na pegada do VG, com a assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse Timasso da Informação! E vamos, não me abandone, vem comigo! Quinta-feira, 22 de setembro de 2022, e o VG já está no ar com imagens ao vivo da nossa supercâmera, no pico da Ibituruna, mostrando, aí é aquela famosa panorâmica de bala, né? É a panorâmica de GV aí, ó! Olha lá, está meio cinzento nela, Moniê! Hã? É, fazia... Choveu, é? Choveu não, Jarão? Choveu não? Hã? Eu não vi chuva, não? Choveu aonde? Choveu hoje cedo? Ué, rapaz, eu saí molhado, mas não reparei que era chuva, não? Tem imagens da nossa câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, aqui, hein? GV mostrando Vila Bretas! É, o céu está cinzento mesmo, né? Caiu uma aguinha, eu estou brincando com vocês, mas eu estou tosse para chover mais. Trinta e seis graus de temperatura estão previstas pancadas de chuva à tarde e à noite. Lascou, elascou! Qual garganta que aguenta isso? Segundo o Climatempo, umidade relativa do ar entre vinte e seis e setenta e nove por cento. É, oi! Nesse dia feliz, chamado vinte e dois de setembro de dois mil e vinte e dois, aniversário dele, Lamonier Alves, meu cameraman, meu assessor para assuntos particulares e aleatórios aqui no estúdio, hein? Hã? Como é que é, Jarão? Ah, para dar um abraço? Vem cá, Jarão. Ô, Lamonier, o Jarão pediu para eu te dar um abraço logo na abertura. Aí, sabe, vai participar da abertura do Balanço Geral. Que isso, vem cá. Representando a equipe aqui, Jarão pediu para te abraçar. Esse moço bonito. Está completando... Ele não me solta, não! Completando... Quantos anos, Lamonier? Dezenove. Dezenove em cada perna. Lamonier, filho do seu Edinho, nessa edição você vai ver. Vem comigo, ó! Hoje começa a estação mais florida do ano. É a primavera no Hemisfério Sul. Mandaram falar isso. Hemisfério Sul. É a roceira de casa que não sabe o que é Hemisfério Sul. Pesquisa no Google aí. Vamos repercutir e atualizar, olha aqui, o acidente aéreo que deixou quatro pessoas feridas em Engenheiro Caldas. Vamos atualizar as informações aqui no BG hoje. Animador de trenzinho é alvo de disparos de arma de fogo em Governador Valadares. E as notícias não param por aí. Tem esporte, tem entretenimento. Ah, falando em esporte. Estou sabendo o que aconteceu ontem. O Cruzeiro ganhou 3x0 do Vasco. Hã? Alô, João Paulo, seu Vasco não sobe não. Eu não pedi trilha do Cruzeiro. Essa trilha é pra tocar no esporte. Mas o rapaz que fica no áudio é cruzeirense. É. Disse o Jarão que essa trilha ficou guardada há 3 anos. Mas Jarão, se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, nós vamos rodar essa trilha do Corinthians também, tá? Aí o Cruzeiro já está na Série A. Em aplausos para a Raposa aí, Gabigol. Ela fez um... Engraçado. Ontem foi confirmado matematicamente o que o Jarão já tinha falado em abril. Em abril o Jarão falou que o Cruzeiro sobe fácil. Não foi, Jarão? Não, tem que defender hoje. Nessa aí o Jarão acertou. Inclusive o Jarão falou que o Cruzeiro vai ser campeão da Série B. Falta 3 vitórias. Vamos falar de esporte. Tem entretenimento, tem a sua participação no WhatsApp 9. 9-1-1-1-14-43. Estou esperando a sua mensagem aqui. Pode mandar mensagem. Parabéns pela Monier também que vale. Obrigado a você que nos assiste na fanpage da TV Leste no Facebook. E a você que nos segue no... Que é isso, Gabigol? Já acabou o esporte? Estou falando meu texto aqui. Ele está com o negócio de Cruzeiro. A você que nos assiste, nos segue no Instagram. No arroba TV Leste OF, no novo Instagram da TV Leste. E no meu pessoal. Não, ele tirou a barriga da miséria. Ele usou a trilha até no final. Vem comigo que tem informação no...